Depois do grande sucesso do primeiro God of War, é claro que a Sony não iria parar por ali e sequências foram planejadas. Porém, o título Betrayal é uma sequência oficial e canônica, mas é o jogo mais obscuro e o menos lembrado de toda a franquia do violento Kratos. E é sobre ele que falaremos hoje. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. Fique conosco e conheça melhor este jogo. Não deixe de curtir, compartilhar e se ainda não é um inscrito, se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Por favor, colabore conosco. Dá muito trabalho fazer tudo isso e eu só peço sua inscrição e seu like. Se gosta de games traduzidos para o português, não deixe de conferir o blog Emerson Lino Games. Este é um site e canal repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Desenvolvido por uma parceria da Java Ground e Sony Entertainment e publicado pela Sony Online Entertainment, chega em meados de 2007 o jogo God of War Betrayal, ou no nosso idioma, Deus da Guerra Traição. É um jogo de hack and slash e plataforma com combates e puzzles. O jogo é todo em 2D e exclusivamente single player. Este foi o terceiro e último jogo da Sony lançado para a plataforma Java. Os outros dois foram um jogo da franquia Ratchet & Clank e um da franquia Socon. Como eu sempre faço, vamos ao enredo do jogo. Kratos e o seu grande exército continuam a levar guerra, destruição e violência por onde passa. Nenhum inimigo é muito perigoso diante do novo Deus da Guerra. Mas toda essa matança não passou despercebido pelos deuses de Olimpo, que agora já procuram como deter o sanguinário Kratos. As coisas se complicam muito mais quando Argus, um monstro cheio de olhos que pertencem à Hera, esposa de Zeus, é morto por um assassino misterioso, que junto com Hades incriminam Kratos, que agora já começa a experimentar a fúria dos deuses gregos. A história é simples e direta, mas funciona muito bem. O enredo tem começo, meio e fim, embora as consequências dos acontecimentos deste jogo sejam mostradas no God of War 2. Este jogo é a continuação direta do God of War Ghost of Sparta, que é um jogo que saiu como exclusivo do PSP, mas depois a Sony o portou para o Playstation 3. Betrayal é o antecessor direto do já citado God of War 2. Posso dizer logo agora que o jogo é muito bom. Os produtores adaptaram muito bem as mecânicas de um jogo 3D para uma plataforma limitada e em 2D, provando que sim, é totalmente possível fazer uma transição sem uma franquia perder sua identidade e jogabilidade. Este jogo foi uma adaptação perfeita do 3D para o 2D. Este jogo não foi o primeiro, nem foi perfeito ao fazer isso, mas foi incrível. A música é quase inexistente no jogo, infelizmente. Durante as fases, não há música alguma, ela só aparece no menu do jogo. Ela é boa, mas como já disse, só existe no menu do game. Durante as fases, existem sons. Eles são bons, mas não aparecem para tudo que se move ou para todos os golpes e tal. Também são bons, porém limitados. Sei que a plataforma Java é bem restrita e limitada, mas creio que era possível fazer melhor. Outro problema são os respawns dos inimigos. Sempre achei muito chato isso. A gente mata todos os inimigos e basta voltarmos alguns passos e eles estão lá de volta. Eu nunca gostei e continuo achando isso injusto. A dificuldade é um pouco difícil, se comparado com outros jogos da plataforma. Mesmo jogando bem, é fácil morrer. Porém, o jogo salva automaticamente e existem muitos checkpoints nas fases. Não vemos o nome checkpoint, mas se morrermos, aparecemos praticamente no mesmo local que morremos. E ainda, o nível de energia dos inimigos continua do jeito que estava quando a gente morreu. Isso ficou muito bom, pois já que morremos, não perdemos o nosso progresso no jogo e nem precisamos enfrentar todos de novo. Então, uma coisa compensa a outra. Ajudaria também se os inimigos tivessem barca de energia ou de... Infelizmente, isso não aconteceu. A jogabilidade é... Algumas vezes comigo aconteceu delay de resposta nos controles, porém, podem ter algo particular mesmo. Para compensar, quando ele engasgava um pouco, ele retornava muito mais rápido. Entretanto, não se preocupem. Nada disto atrapalha a experiência do jogo. Praticamente, tudo funciona como no God of War 1, que inclusive já tem uma review aqui no canal. Confiram lá e ajudem o canal. Kratos pula, arrasta objetos e ataca muito com as suas lâminas do caos. Praticamente, você só precisará desta arma para vencer todos os inimigos no jogo. Mas existem outras armas que vamos conseguindo ao longo do jogo, como a cabeça da medusa e outras. Assim como no primeiro God of War. Ao abrir as caixas azuis nas fases, coletamos orbes. O vermelho serve como uma moeda no jogo. Com ela, melhoramos as nossas armas e fazemos subir de nível. As verdes aumentam a nossa barra de vida e a restaura. E as azuis servem para restaurar e aumentar a nossa barra de magia. Há também baús especiais com objetos dos deuses que aumentam, por exemplo, a nossa vitalidade e tal. Ao final de cada fase, podemos melhorar nossas armas e até a tela disto é praticamente igual a do primeiro jogo. E isso é muito bacana. O jogo também apresenta uma duração perfeita para a plataforma Java. O jeito de Kratos atacar os inimigos é a mesma de sempre. Adaptada para o 2D, mas a mesma. Golpeamos eles com nossas armas até eles morrerem. Simples e direto. Há locais onde a saída é fechada até destruirmos todos os inimigos. Existem também alguns puzzles para resolver, para abrir portas e tal. Andamos por estruturas de madeira bem frágeis como no mundo de Hades no primeiro jogo. Enfrentamos chefes. Existem os quick time events para a finalização de alguns inimigos. Podemos matar civis. Algo que particularmente às vezes a gente faz até sem querer. Sangue continua jorrando. Lâminas afiadas para nos matar. E toda aquela violência de Kratos, como decepar membros dos inimigos. Enfim, tudo o que fez o Kratos famoso tem no jogo. Até mesmo um chefe, que é um deus do Olimpo. O personagem assassino misterioso é muito importante para a história. Mas ele não tem a sua identidade revelada. Algo estranho para o jogo. Talvez eles fossem lançar uma continuação para explicar mais tarde. Os gráficos são muito bonitos. A ambientação perfeita com a temática do jogo. Todos os personagens e cenários estão muito bem definidos. Graficamente, o jogo é impecável. Sem dúvidas, uma perfeita adaptação da franquia para o Java em um legítimo God of War. Este game está disponível atualmente para se baixar para jogar nos celulares com Java. Mas eu prefiro e é mais fácil jogar por emuladores no PC ou no PSP. Você pode jogá-la nos emuladores Java como o Cumulator ou ainda pelo PSP ou em um emulador de PSP. Prefiro assim, pois as telas dos celulares antigos na maioria das vezes é muito pequena e complica na hora da jogatina. Para jogar game Java no portátil da Sony, basta instalar o PSP KVM e quando selecionar o jogo, instalá-lo com os controles do Sony Ericsson. Já que se não for assim, você pode ter problemas nos controles do jogo. Este jogo foi tão bem recebido que fãs criaram a petição na época para a Sony portar este jogo para o Playstation 3. Algo que seria muito bom, pois o jogo é muito legal e muitos dos fãs da série nem sabem deste título. Foi uma pena a Sony não ter portado o ISP disponibilizar na PSN ou com um jogo desbloqueável em algum título ou coletânea da série. Este é o único título da série que nunca chegou para alguma plataforma Playstation. Até a data que estou gravando este vídeo, este jogo é um exclusivo de Java. O sucesso do jogo foi tamanho que a própria Santa Mônica Studios falou oficialmente que este jogo é sim canônico para a franquia. Se você é fã da série, não perca tempo e vá correndo jogar. Porém, se não gostou dos primeiros jogos da série, acho difícil gostar deste aqui. Minha nota final para ele é 9. Se você assistiu até aqui, por favor curta o vídeo, compartilhe e se não for um inscrito, por favor se inscreva. É de graça e assim você nos ajuda muito. Assista também nossos outros vídeos. Temos reviews, cinema e muita coisa sobre videogames. Comenta aí para a gente se já jogou este game e se faltou falar mais alguma coisa. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Club, preservando a memória gamer!